Oi, tudo bem? Novamente aqui, sou o pastor Henrique da Avanço da Junta de Missões Mundiais e nós vamos falar um pouco hoje sobre caminhos e escolhas relacionados à depressão. A palavra de Deus, em Provérbios capítulo 14, ela fala, há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o seu final são caminhos de morte. Você pode ver, nós estamos aqui no meio da natureza e mudou, o clima mudou a temperatura aqui no norte da Albânia e essa folhagem está ficando seca e vai demorar um tempo para mudar. E a nossa vida muitas das vezes é assim, depende das decisões que nós tomamos, o caminho que nós vamos caminhar por nossas decisões. Algumas das vezes, essas decisões, esses caminhos podem nos levar a ruas, a caminhos que não são bons e podem nos tirar a alegria da vida. Talvez por deficiência de alguma química no corpo ou talvez por decisões erradas. As pessoas têm passado por crises de depressão, têm passado por crises de estresse, de ansiedade, que não são normais. Como eu falei em um outro vídeo, quando Deus criou o Jardim do Éden, o paraíso, vamos falar assim, Deus criou o homem sem pecado. Mas infelizmente o pecado veio na terra e o pecado tem colocado nas pessoas um desejo ardente, um desejo muito grande, desenfreado para buscar a felicidade pessoal a qualquer custo. E nem sempre esse desejo, essa felicidade é o caminho correto. Nós não precisamos de muitas coisas para ser feliz, mas as nossas decisões têm que ser decisões tomadas de acordo com a palavra de Deus. Então, um pequeno conselho para o dia de hoje. Sempre antes de tomar uma decisão, consulte a Deus. Veja o que é que Ele quer que você faça para que você saia dessa crise que você está passando, desse problema, desse pequeno problema que você está passando. Uma decisão tomada na direção certa, de acordo com a palavra de Deus, ela pode trazer liberdade, pode trazer esperança para aquilo que você está passando no momento. Que o Senhor te abençoe, consulte a Bíblia, leia a Bíblia, ore a Deus e espere a resposta dEle. Deus te abençoe, em nome de Jesus.